Joaquim acaba ajudando Ana a dar à luz, sem saber que é o pai do bebê. Estou impressionada com tudo o que aconteceu. Foi algo do destino. Se não fosse a senhora, eu teria contado tudo para Joaquim. Ainda não sei como ele não se deu conta de que é o pai de Vitória. Fez boa viagem? Excelente, Nívia. Mas estou exausto. Obrigado. E Ana? Obrigado.